Olá, atenção redobrada à saúde de quem tem deficiência. O governo quer os profissionais do SUS bem treinados para diagnosticar, tratar e acompanhar pessoas amputadas com lesão medular e ainda para fazer a triagem auditiva em recém-nascidos. De acordo com o censo do IBGE, hoje existem no país mais de 45 milhões de pessoas com deficiência. Aqui no estúdio do NBR Entrevista, vamos conversar com Vera Mendes. Ela é coordenadora da área de saúde da pessoa com deficiência do Ministério da Saúde. Olá, Vera, muito obrigada pela presença aqui hoje. Imagina, um prazer é nosso. Bom, Vera, o objetivo então dessas mudanças é melhorar a qualidade do atendimento às pessoas com deficiência? Com certeza. A gente está numa meta importante aí do governo federal de qualificar a assistência à pessoa com deficiência, né, ampliando seus direitos. Na saúde isso é muito importante e a gente resolveu soltar uma série de diretrizes de atenção à saúde nos diversos quadros aí diferenciados de situações de deficiência para que a gente possa qualificar o atendimento, né, porque acho que o importante, todas as diretrizes têm um fio comum, que é qualificar o atendimento, orientar todos os profissionais de saúde da rede básica, especializada, hospitalar, as diversas especificidades desses quadros clínicos, do que ele tem que estar atento, como ele tem que cuidar, para que essas pessoas de fato, a gente tenha um padrão de excelência no SUS para o cuidado das pessoas com deficiência. E o que vai mudar no atendimento na prática? Queria que você desse exemplos. Então, na prática, a gente, vamos falar desses três que a gente está aqui em pauta, que é a diretriz de pessoa amputada, lesão medular e a triagem auditiva neonatal. São três diretrizes diferentes. Por exemplo, a pessoa amputada. Quer dizer, a gente tem no país, aproximadamente, segundo as informações do Ministério, 50 mil amputações ano, pelas mais variadas causas. Quando uma pessoa sofre, ela precisa de um procedimento de amputação, ela tem uma cirurgia. E essa cirurgia, o planejamento da cirurgia é fundamental que seja feito já numa equipe interdisciplinar, pensando que o procedimento cirúrgico, a técnica cirúrgica escolhida, o lugar, o local da amputação, faz muita diferença na qualidade de vida posterior desse paciente. Inclusive, porque dependendo do tipo de amputação que é feito, de como o coto, né, que é o que a gente chama, é tratado e o curativo. A fisioterapia, que é feita com o paciente já no momento, logo após a cirurgia iniciar, no sentido de fortalecer a musculatura, é importante para receber depois a OPM, né, que é a prótese, que vai dar para ele de volta uma funcionalidade que foi perdida, enfim, com a amputação. Então, o resultado, a qualidade de vida posterior vai depender desses pacientes. Todos devem passar pela, posteriormente, a cirurgia a um processo de reabilitação e adaptação de uma prótese. Então, é importantésimo que isso seja feito de modo qualificado, rigoroso, tecnicamente pensado, de preferência integrado nas várias áreas da saúde que tem, né, que tem conhecimento aí da pessoa com deficiência. E no caso do paciente com lesão medular, o que que muda? Então, no caso do paciente com lesão medular, há também uma série de outras especificidades. O paciente com lesão medular, a gente precisa orientar profissionais de saúde que, por exemplo, como é que eu, depois desse trauma, quer dizer, como é que eu oriento o cuidado à saúde, por exemplo, uma adaptação de cadeira de rodas, que é fundamental. O paciente com lesão medular, em geral, tem importantes dificuldades de mobilidade e ele vai precisar de uma cadeira de rodas. Essa cadeira de rodas, ela tem que ser adaptada ao sujeito. De que modo isso tem que ser feito? Como que eu faço o atendimento de urgência? Como é que eu manipulo esse paciente? Essa cadeira de rodas, se eu não adaptar, o que acontece é que eu provoco outras lesões. Por exemplo, úlceras de pressão. A pessoa com lesão medular é uma pessoa que, do ponto de vista do seu cuidado à saúde, os profissionais de saúde precisam estar atentos a casos que a gente chama de comorbidades, por exemplo, úlceras de contato, osteoporose. É porque a pessoa fica... Fica parada, sentada. Então, essa cadeira tem que estar muito ajustada para ela, porque senão, além da lesão medular... Vai ter outras consequências, né? Eu acabo provocando outras consequências. Então, e a ideia é essa. Olha como é importante que uma pessoa que tem lesão medular, a gente tem essa imagem, de que a pessoa que tem uma incapacidade grave, ela está sempre num hospital, num lugar altamente especializado. Não. Se for dado a ela, reabilitação, tecnologia assistiva, ela pode superar as barreiras e viver de modo muito amplo na sociedade, trabalhando e etc. E fazer o seu acompanhamento. Agora, quando essa pessoa está na unidade básica de saúde, eu quero que esse médico da unidade básica de saúde conheça as especificidades desse paciente com lesão medular. Conheça as especificidades do paciente que foi amputado. Para poder estar atento, sinais de alerta para poder fazer o encaminhamento correto, para poder fazer o cuidado correto. Esse é o grande objetivo, parece um gesto muito simples, mas ele é um material valiosíssimo para que num país como o Brasil, de dimensões continentais, a gente consiga ter o mesmo padrão de qualidade do norte ao sul do país. E que esses profissionais possam ir qualificando e conhecendo esses quadros para poder cuidar. Vera, e sobre a questão auditiva, qual a importância de se fazer o exame no recém-nascido? Nossa, essa é uma ação extremamente importante para a população brasileira. O bebê quando nasce, quer dizer, a triagem auditiva, ela é um exame que a gente faz logo que o bebê nasce, é um dos exames. Alguns dos exames da triagem anonatal são fundamentais para serem identificados, como o teste do pezinho, que eu identifico problemas que podem ser inclusive curados, quer dizer, eu posso de fato prevenir deficiências. No caso da deficiência auditiva, ele também é muito importante. Por quê? Eu não previno deficiência auditiva com esse exame, mas eu identifico precocemente. Que tem alguma coisa errada. Que ele tem uma perda, uma deficiência auditiva e eu posso, portanto, desde pequeno, intervir. Isto faz uma diferença enorme. Só para você ter uma ideia, no Brasil, a média do diagnóstico da deficiência auditiva está por volta dos três anos ou mais. Quer dizer, a criança nasceu deficiência auditiva, ela passou desapercebida essa deficiência e durou até os três anos. Vamos pensar uma coisa para todo mundo que tem filhos aqui ou já viu crianças se desenvolverem. Do zero aos três, quatro anos é justamente a fase que ela mais se desenvolve, né? Importante do desenvolvimento da linguagem, de aprendizagens importantésimas para o desenvolvimento infantil. Então, eu preciso, é urgente que a gente faça o exame logo no nascimento, na maternidade. Ele tem que ser feito, o ideal, até 48 horas, mas se não for feito, até um mês já é um período ideal. E aí ele faz a testagem. Essas crianças que não, é uma triagem, que dão positivo, não quer dizer que elas tenham deficiência, mas é um primeiro alerta, aí elas vão para a retestagem, o diagnóstico. E aí a rede SUS se identifica rapidamente, o protocolo, a diretriz de triagem auditiva, ela inclusive determina todo o fluxo de encaminhamento desse bebê. Então, eu identifico, eu oriento a mãe, eu encaminho para a retestagem, para o diagnóstico, confirmado o diagnóstico da deficiência auditiva. Mãe, cuidador, familiares e bebês entram num processo de reabilitação, de estimulação precoce, de estímulo de som, de protetização, se for o caso, a opção da família, protetizar. E aí eu aproveito esse desenvolvimento infantil muito melhor. E essa criança vai ter muito menos efeitos na vida social, relacional, de linguagem, escolar. Então, assim, é incrível como os estudos mostram que quanto mais cedo eu identifico um problema, muito melhor é o prognóstico. É a questão da prevenção, né? É a questão da prevenção e da identificação precoce. É uma ação muito importante, muito estratégica. A gente está equipando, né? Uma das ações da saúde aí na rede de cuidados, no plano Viver Sem Limites, é equipar, o Ministério está equipando, até 2014 nós estamos equipando 175 maternidades do país, porque a triagem, ela exige equipamentos específicos e profissionais habilitados. Bom, agora como é que vocês vão colocar todas essas diretrizes em prática, né? Vocês vão fazer treinamento com as equipes do SUS, o que está sendo planejado para isso? Então, a gente tem na meta, são metas coordenadas, né? A gente fez a diretriz, publicou isso, vamos entregar, distribuir impressa, tem no site do Ministério, para consulta de qualquer profissional, mesmo familiares. O site é www.saude.gov.br barra pessoa com deficiência. Vocês vão encontrar lá as versões de todas as diretrizes em formato da publicação e também a versão acessível, tá? E aí, o que a gente vai fazer, além disso? Várias estratégias. A gente vai estar capacitando 6.600 equipes de saúde bucal, por exemplo, do país. Mais 2.000 equipes de atenção básica para essas especificidades. Todas essas diretrizes, elas serão usadas, inclusive, debatidas e usadas como material de apoio. Mas, além disso, e tem outras estratégias de capacitação, mas, além disso, a gente também vai estar... Todo esse material vai entrar num sistema que a gente chama do telesaúde. Então, um profissional no Norte, que se depara com um caso, né? Ou um resultado de uma deficiência auditiva, ou uma amputação, ou qualquer outro caso de deficiência, mesmo que ele não seja especialista, ele nunca tenha lidado com esse tipo de paciente, ele vai poder, por exemplo, contar com o telesaúde e conversar com o especialista em qualquer grande centro desse país. Então, a gente vai ter polos, todos os novos centros especializados de reabilitação nascem com o telesaúde e são polos de interlocução dos profissionais, de troca de experiências, de troca de casos. Isso é muito valioso para o atendimento, isso agiliza muito. A gente vai fazer as capacitações presenciais, capacitações à distância e, além disso, a gente vai estar, na verdade, colocando à disposição o telesaúde e aproximando grandes centros produtores de conhecimento e de especialidade, a unidade de saúde lá do município pequeno, longínquo. Essa é a ideia do Ministério, a gente tem que padronizar a qualidade do atendimento no SUS. Bom, diante disso, o foco agora, né, amputados, pessoas com lesão medular, vocês pretendem ampliar esse leque de especialidades? Enfim, qual é o planejamento, a programação do Ministério da Saúde? O que vem aí para o futuro? É, nós temos muitas diretrizes, elas fizeram muito sucesso, né, a primeira que foi lançada foi a síndrome de Down, foi um sucesso estrodoso, já teve muitos efeitos, né, e a gente está lançando essas três. Para os próximos anos, está previsto já, por meta, a gente vai colocar diretriz de atenção à pessoa com espectro autista, deficiência intelectual, tem várias, são mais de oito, paralisia cerebral, acidente vascular cerebral, a gente tem várias diretrizes, são mais de dez, que a gente vai colocar. Além disso, a gente planejou lá algumas, né, a saúde ocular, tem muitas diretrizes que já estão programadas, mas a gente também já se comprometeu a ampliar a meta, porque a gente tem conversado, a gente faz isso em conjunto com universidades, especialistas, entidades e o movimento da sociedade organizada. E eles já nos solicitaram vários outros diretrizes e a gente, como Ministério, já se comprometeu. É o caso da pessoa ostomizada, a gente vai fazer uma diretriz importante, que é uma reivindicação importante para surdo-cegueira. Então, são várias. A gente tem, está muito feliz na área, o Ministério, a equipe toda, porque a gente tem acolhido, né, essas reivindicações, a gente está muito animado e a gente tem podido dar conta aí de junto com a sociedade, porque quando a gente faz isso junto com a sociedade, organizada, junto com os especialistas, a gente promove desenvolvimento científico, a gente promove qualidade da atenção e a gente implica as pessoas, né, em processos de cuidado qualificado. Isso tem sido muito importante. Tá certo, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Imagina, obrigada a você, a gente agradece. Outras informações na página do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho